Nesta sexta-feira, o governo estadual do Rio Grande do Sul aumentou para 39 o número oficial de mortes provocadas pela chuva. E ainda há 68 pessoas desaparecidas. Barragens estão na iminência de se romperem no estado. E os danos às enchentes atingiram também Porto Alegre. As chuvas no Rio Grande do Sul bloquearam rodovias, destruíram pontes e deixaram 18 cidades isoladas. O isolamento é causado principalmente pela queda de pontes, que cederam devido à força da enxurrada, deslizamentos de terra e alagamentos. Em algumas localidades, nem mesmo os helicópteros conseguem chegar para retirar as vítimas. Enquanto o Rio Grande do Sul enfrenta as adversidades impostas por um desastre natural sem precedentes, é com um coração repleto de solidariedade que nos voltamos para as palavras de fé e esperança. A Bíblia, nosso refúgio e força, nos assegura que mesmo nas tempestades mais severas, não estamos abandonados. Deus promete estar ao nosso lado a cada passo, em cada lágrima derramada e em cada oração proferida. Neste momento de provação, para nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que as promessas de conforto e renovação encontradas nas Escrituras sejam o farol que guia o povo gaúcho através da escuridão. Que a comunidade de fé se una em oração e ação, demonstrando o amor e a compaixão que Cristo nos ensinou por meio de seu exemplo. Que esta mensagem seja um abraço fraterno a todos que sofrem, um lembrete de que a esperança é resiliente e que juntos superaremos este momento. Pois é na união e na confiança na presença divina que encontramos a força para reconstruir, a coragem para avançar e a certeza de dias melhores pela frente. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, águas engolem o sul do Brasil. Números de desaparecidos só aumentam. Veja o que aconteceu. Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações, assim você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora vamos iniciar. De acordo com o portal G1, o Rio Grande do Sul enfrenta uma das suas mais severas catástrofes naturais. A precipitação contínua, que já dura mais de uma semana, colocou todo o estado em alerta de calamidade e deve persistir nos próximos dias, provocando ainda mais danos. Até o momento, foram confirmadas 39 vítimas fatais e esse número pode crescer. Além disso, milhares de indivíduos estão desaparecidos devido às inundações. Conforme as estimativas, o volume de chuvas no estado pode ultrapassar os 800 milímetros, levando o Rio Grande do Sul a enfrentar um autêntico dilúvio. A situação teve início em 26 de abril, quando o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de tempestades severas para a região. Inicialmente, a previsão era de chuvas em certas áreas do estado, mas a situação se deteriorou com o passar dos dias. Na quarta-feira, dia 1º, o governador Eduardo Leite proclamou o estado de calamidade e advertiu que as intensas chuvas representam o mais grave desastre natural já vivenciado pelo estado. A seguir, apresentamos algumas imagens impactantes capturadas pelos habitantes locais. A situação é sempre levada pelas forças das águas. Além desse problema, outros também colocam a discussão de coelhos, deslizamentos na sede e no interior do nosso município. E não são os problemas ocasionados pelas chuvas. Nós estamos tentando resolver. É claro que além do que tudo continua chovendo, o que dificulta. Águas caímos pelas estradas, nós estamos com as nossas equipes trabalhando há bastante tempo. Então, pessoal, eu peço cuidado, cautela, principalmente nos deslocamentos. Então, pessoal, nesse momento, além de continuar monitorando o nível do rio da quali, a elevação que nós estamos trabalhando para resolver essas situações, que mais uma vez o nosso município se depara. Mas eu tenho certeza que nós vamos resolver esse problema. Pela região, os resgates dramáticos continuam. Esta família foi encontrada sobre um carro coberto de entulho em Bom Retiro do Sul. Na mesma cidade, essa outra família foi salva de cima de um telhado. Falta o meu sogro ainda. E tem mais pessoas conhecidas também que ainda não foram resgatadas. Olha aqui para cima. Ali. De acordo com o Eduardo, o leite choveu 300 milímetros em algumas localidades do Rio Grande do Sul. Pode chover mais 400 milímetros. Um total de 700 milímetros em 4 ou 5 dias, dependendo da localidade. Sendo que a média para o mês é de 160 milímetros. Ou seja, isso vai dar aí 4 vezes mais em média que o mês. O estado inteiro tem um risco de inundação, Lênia. Além disso, 11 cidades já anunciaram, por exemplo, a suspensão das aulas na rede municipal, que as pessoas não têm condições de sair de casa e chegar nas escolas. A gente está vendo várias imagens de diferentes localidades gaúchas. Em Coqueiro Baixo, essas imagens que estão no ar mostram a água invadindo lojas, as ruas alagadas. A gente vai ver agora imagens da Serra do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Chovia mais dentro da academia, do que lado de fora. Registrou um momento de um deslizamento de terra na beira de uma estrada. Caminhões e carros estão bem perto do local onde ocorreu esse desabamento, mas segundo a prefeitura da cidade de São Vendelino, não houve feridos e esse deslizamento também não causou danos em nenhuma residência. Eu sigo falando de Paverama, no Vale Itacoari, uma cidade pequena, pacata, agora direto do centro da cidade. Na Serra, as autoridades resgataram hoje mais de 40 pessoas que estavam isoladas desde quarta-feira em um deslizamento de terra. A maioria precisou fazer uma trilha no meio da mata e outras 14 tinham fraturas e precisaram de deslocamento aéreo até o hospital. Em meio aos desafios e tribulações que enfrentamos, muitos se perguntam sobre a conexão entre os eventos atuais e as profecias bíblicas. O pastor Joel Angel nos oferece uma perspectiva esclarecedora comparando nossa era às dores de parto que antecedem os tempos finais, conforme descrito no livro do Apocalipse, capítulo 21. A promessa do retorno de Jesus é uma luz de esperança em nosso horizonte e entre essa promessa e sua realização há um processo de purificação e renascimento. Neste momento crucial, a Terra revela sinais que, de acordo com as interpretações das Escrituras Sagradas, indicam a proximidade da segunda vinda de Cristo. A Bíblia nos fala de fenômenos naturais e sociais, como se o próprio planeta anelasse por redenção e pelo retorno do Salvador, exausto das iniquidades que suportou. O pastor Angel nos remete ao capítulo 21 de Lucas, onde Jesus descreve os sinais que precederiam sua volta gloriosa. Esses sinais, que têm estado presentes desde o início dos últimos dias, parecem ter se intensificado nos últimos anos, com um aumento nos fenômenos naturais e um declínio palpável do amor e da compaixão humana. A mensagem que nos é transmitida pelas Sagradas Escrituras é inequívoca. Devemos estar vigilantes e preparados. Somos convocados a manter nossos corações e mentes alertas, pois os sinais estão se tornando mais claros e frequentes a cada dia que passa. Como ilustrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 44, é imperativo estar pronto para a chegada do Filho do Homem, que virá em um momento que não esperamos como um ladrão na noite. Que estas palavras sirvam como um bálsamo para a alma dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, e que sejam um estímulo para sua fé. Lembre-se de que mesmo nos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos. A promessa de Deus é de um novo amanhecer, de um reino onde prevalecerão a paz e a justiça eternas. Portanto, mantenhamos a esperança viva e o coração aberto à sua palavra, pois ela é a verdadeira fonte de conforto e orientação. Enquanto aguardamos com expectativa o cumprimento das promessas divinas, que possamos encontrar força na comunidade de fé, no amor compartilhado entre irmãos e irmãs em Cristo, e na certeza de que cada passo que damos está sob a vigilância amorosa do Pai Celestial. Que a paz que excede todo o entendimento guarde nossos corações e mentes através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri